E aí galera, aqui quem fala é o Diogo do canal Jogando no Fácil. Hoje eu estrago mais um vídeo de Mega Man X-Dive, mais um vídeo de análise. Dessa vez o personagem Serve Bot, esse personagem que tá, bem dizer, gratuito. Basta você jogar o evento, ir acumulando cupons e trocar pela memória dos personagens na loja do evento, tá bom pessoal? Mas antes de falar dele, não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo com mais pessoas para nos incentivar a trazer mais conteúdos como esse para vocês, tá bom? Então, sigam também nossa página no Instagram, onde ainda não tem postagem, mas iremos estar postando mais coisa para a gente estar debatendo, discutindo e conversando um pouco mais com o pessoal que curte o canal, tá bom? Vamos lá então, lembrando que primeiro a gente faz a parte teórica e depois a parte prática. Então vamos lá, Serve Bot, o personagem de Rank B que está gratuito nesse evento. Suas melhores propriedades são auxiliar, habilidade de recuperação, apoio de aliado aleatório. Seus status, ele é um pouco melhor em durabilidade, intervalo e suporte e é mais ou menos em controle e ataque, tá bom pessoal? Vamos lá então, ler suas habilidades. A primeira é Degustando Curry, que eu já adianto que é uma das melhores habilidades e vocês vão entender. Aprecie um delicioso Curry e restaure o seu próprio PV em 12,8% do ataque e ganhe um escudo protetor. Então você recupera sua vida e ainda ganha um escudo protetor. Chips acopláveis a ele são, aumento de recuperação, aumenta a recuperação em 25%, interessante. Melhoria de escudo, aumenta a capacidade de redução de dano do escudo em 25%, muito interessante também. E mobilidade que reduz o tempo de preparo em 20%, que vai reduzir o tempo de cooldown da skill, tá bom? Já já eu irei falar porque eu utilizo esse chip de redução de tempo, tá? Segunda habilidade, Convocar Servibot. Do que se trata a habilidade? Convoca um Servibot aleatório para atacar o alvo à sua frente. Eu acho que deveria ser atacar, mas tá escrito atacar o alvo à sua frente, tá? Lembrando que é uma skill que ela só vai pra direita ou pra esquerda, não é target, tá bom pessoal? E quais os chips acopláveis? Servibot bomba, aumenta muito a chance de convocar um Servibot bomba. Servibot bomba, avançam com uma bomba para causar dano em todos os alvos dentro do alcance. Então é um que vai... Se você escolher esse chip, você vai ter mais chance dos aleatórios cair o Servibomba, tá? Que ele causa dano em área. É um pequenininho que sai correndo e causa uma dano em área, de preferência para limpar o Wave. Servibot suicida, aumenta muito a chance de convocar um Servibot suicida. Servibot suicida agarra um alvo com firmeza para causar dano e imobilidade. Tá bom pessoal? Então assim, essa aumenta a chance para esse personagem, para esse Servibot suicida, onde ele vai correr pra frente, vai agarrar um adversário e vai explodir com ele. Não causa dano em área, porém causa mais dano em um único adversário. E o que eu escolho é o Servibot gigante. Aumenta muito a chance de convocar um Servibot gigante. O Servibot gigante avança, enquanto brande seu enorme martelo para causar dano pelo tempo em todos os alvos do alcance. Por que eu escolho esse? Porque você se posiciona lá em um canto, seja na direita ou na esquerda, e taca ele pra frente. Se sair ele, ele sai marretando tudo o que ele vê pela frente, limpando bastante o Wave. Ótimo para o PVE. Tá bom galera? E minha dica é que vocês utilizem esse também. Tá? Vamos ler as habilidades. Primeira habilidade muito interessante é a Coringa. Quando os PVs forem 75%, quando o PV for 75% ou mais, reduz o dano recebido em 20%. Galera, essa habilidade é muito interessante porque você está acostumado a ler em outros personagens que o personagem tem que perder 50% da vida. Ou está só com 25% da vida. Para esse tipo de habilidade funcionar. Essa não. Então, desde o momento que você tem, ó, quando os PVs forem 75% ou mais, essa habilidade já está ativa. Que é reduzindo o dano recebido em 20%. Então, assim, ótima habilidade. E rara de se ver. Outra habilidade. Temperos Secreto. Ao degustar o Curry, há uma chance de ganhar estado de dano melhorado que aumenta o dano em 32%. Entendeu por que eu falei que essa habilidade aqui, ó, a primeira, é uma das melhores? Porque ela vai, ó, ela aumenta o seu PV, ela recupera, né, o seu PV e ela te dá um escudo. Além disso, com essa habilidade liberada, você tem a chance de ganhar 32% a mais de dano. Se você conseguir tirar ela, né, quando você utilizar a habilidade. Então, assim, é uma habilidade muito completa. Vocês vão ver na prática. E por último, solicitação de apoio. Tem uma chance de convocar um servebot utilizável ao tomar golpes. Infelizmente, eu não vou ter como mostrar essa habilidade funcionando porque eu não liberei. Acabei gastando minhas energias para fazer outras questões que eu considero mais importantes. E acabei esquecendo que eu não tinha liberado essa habilidade. Mas, assim, pelo que deu para entender, se você receber golpes, você tem a chance de criar, tipo, um clone do personagem que vai receber os danos por ele. Então, assim, outra habilidade que aparentemente é muito completa. Tá bom? Vamos lá, então. Ele está a 5 estrelas. Para mostrar para vocês, ele não tem nenhuma aparência a mais. Não irei utilizar cartas. E o código de DNA dele não está liberado ainda. Tá bom, pessoal? Vamos mostrar, então, na prática agora. Ele já está como escolhido. As minhas armas padrão eu vou manter. E vamos aqui em co-op. Porque o importante é vocês verem as habilidades dele. Um jogador. Vamos jogar no modo desafio. E executar. Lembrando que ele é um personagem pequenininho, cara. E, assim, é divertido. Vou ser sincero para vocês que é bem divertido jogar com ele. Tá? Vamos aqui, então, para a primeira habilidade. Eu já vou jogar... Eu já vou tentar ver se eu tiro... Ó, ó. Vou mostrar a que eu falei do Curry que é muito interessante, ó. Cliquei. Olha lá. Você ganha o escudo. Recupera um pouco de vida. E tem a chance de ganhar o buff de ataque. Olha, ó. Já voltou. Já voltou. Entendeu por que eu uso redução de cooldown? Já voltou. Vamos ver qual o primeiro aleatório que vai sair, ó. Saiu o que agarra explode. Viu? Ele agarrou um bicho e explodiu. Vamos usar a skill de novo, ó. Ganhamos shield. Vamos ver qual o segundo que vai sair agora. Saiu o marretão. Olha como ele limpa o wave. Muito interessante. Muito interessante. E agora vamos usar de novo aqui, ó. Até agora a gente não tirou o buff. Infelizmente de dano. Vamos ver qual que sai, ó. Saiu o marretão de novo. Ó. Ganhamos o buff de ataque. Viu? Muito bom personagem, galera. Muito interessante sim. Quem tiver, ah, vale a pena o investimento. Você nem precisa investir em nada. Porque tá de graça, ó. Outro marretão. Ainda não saiu o que explode, infelizmente. Mas vamos ver se a gente vai ter sorte de tirar ele. Vamos ver agora. Marretão de novo. Entendeu por que você tem que escolher qual você prefere? Porque realmente aumenta bastante a chance de sair ele. Só saiu uma vez o que agarra e, ó. Só saiu o marretão. E limpa muito o wave. Então saibam escolher o que for melhor pra vocês. Infelizmente o buff de ataque, ele até sai com mais frequência. Só que nesse vídeo aqui ele não tá saindo, ó. Saiu o que explode agora. E, ó. Buff de ataque. Muito interessante. Personagem muito legal. Vamos enfrentar o boss aqui. Demora eu não vou nem... Eu vou sair com 100% de vida. Lembrando que a gente tá jogando no modo desafio. Não vou nem perder vida. Um personagem muito bom. Ele chega a ser excelente pra fazer elevador também. Dependendo da fase. Então, assim. Vale o investimento de vocês pra botar uma cartinha boa nele. Botar armas boas que combem com ele. Um personagem muito, muito legal. Lembrando que ainda tá faltando uma habilidade ainda. Que eu não liberei. Pra vocês verem nesse vídeo. Tá? Ó. Agora que ele atacou. Eu vou usar o shield, ó. Posso até tankar, ó. Tranquilamente. Tanquei. Não recebi dano. Ó. Saiu o marretão agora. Já vou pegar o shieldzinho de novo. Porque ele vai vir aqui, ó. Viu? Ó. Vou usar agora, ó. Marretão de novo. Já uso pra shieldar, ó. Não vou receber dano. Simplesmente não vou receber dano. Saiu agora o outro. Só que infelizmente, como eu falei. Ele não é target. Então ele não foi aonde causa dano nesse adversário. Saiu o marretão. Esse causa dano. Porque ele acerta, ó. Saiu o buff de ataque. Mano. Um personagem muito completo pra um personagem rank B. Chega a ser melhor que muito personagem rank A. E eu costumo falar muito bem dos personagens rank A. Rank S até. Chega a ser melhor que muito personagem rank S. Vou ser bem sincero com vocês. Ó. Tomei um pouquinho de dano agora. Que eu acabei me descuidando ao usar a habilidade. Mas eu acho que eu recupero, ó. Vou recuperar a minha vida, ó. Ó lá. Recuperei. Terminei 100% a fase. Galera. Ótimo personagem, na minha opinião. Não tenho do que reclamar. E olha que um personagem que só tem 3 habilidades. Por ser um personagem rank B. E uma das habilidades eu não habilitei. Como vocês puderam ver no vídeo. Então tá aí o vídeo de análise. Excelente personagem. Se pudesse dar uma nota, daria 10,10 pra esse personagem. Sério mesmo. Muito interessante. É... Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Siga a nossa página no Instagram lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa no comentário também. Qualquer dúvida, qualquer coisa. Eu tô sempre ensanando a dúvida do pessoal. Tentando ajudar o máximo. Que esse é o intuito do canal. Tá bom, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui.